Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um chão Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Como um cão danado Seu grito é abafado É vil e mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel Well, well, well Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Não para um segundo Chatella Ewa venenosa Eva, venenosa Venenosa, venenosa Venenosa, venenosa Eva, venenosa Eva, venenosa Eva, venenosa Eva, venenosa